Eugênia Silva Olá gênios e gênias, em outubro este vídeo que Paulina Goto deu um forte golpe em Elizabeth Alves em uma cena da telenovela El Velo de la Vitória foi viral nas redes sociais porque Paulina decidiu compartilhar o acidente com seus seguidores no Instagram um fato que não agradou nadinha a Jorge Salinas, marido de Elizabeth Paulina e Jorge trabalharam juntos na telenovela Meu Coração é Teu como pai e filha que já foi exibida pelo SBT Durante um evento na cidade do México, Jorge foi questionado sobre um incidente que estrelava as atrizes quando filmava uma cena da telenovela e sem esconder sua ira, ele respondeu Muito ruim, não é profissional, muito mal, super grave, claro que sim, eu critico Ele acrescentou que o que mais o incomodou foi a forma como Paulina exibiu o momento em suas redes sociais e disse ainda que isso foi uma violação de intimidade e segredo profissional Jorge foi acompanhado por Elizabeth que só mostrou um sorriso desconfortável com a resposta do marido Vejam o vídeo E aí, o que vocês acharam? Me contem abaixo nos comentários Se inscrevam no canal para mais novidades Se você gostou, deixe o seu joinha, ative as notificações Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau